Como vai a economia? Responder a essa pergunta não é exatamente fácil. Afinal, a economia é composta por muitos fatores. Dizer que a economia de um país vai bem ou vai mal significa reduzir eles todos a algo que não é tão simples assim. Mas tudo bem, enrolei, enrolei e não respondi. Apesar de existirem muitos elementos em jogo, tem sim alguns indicadores da economia que ajudam a nortear essa resposta. Entre eles se destacam o PIB, o IPCA e o IGPM. Os três apareceram várias vezes no noticiário econômico ao longo de 2020 e ainda devem dar o que falar em 2021. Entender eles é muito importante para começar o ano melhor informado. Prometo que não vai ser chato. Eu sou a Camila Lafrata e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. PIB, IPCA e IGPM Parece língua do P, mas são três indicadores que dizem muito sobre a economia do país. PIB é a sigla para produto interno bruto. Ele é a soma de todos os produtos e serviços finais produzidos em um país. Ou seja, quando você ouve que o PIB cresceu, é porque essa soma aumentou. Quando o PIB caiu, é porque a soma diminuiu. E IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é o principal indicador da inflação no Brasil, porque mede a variação de preços de produtos e serviços. Se o IPCA sobe, é porque a média dos preços está aumentando. E GPM, finalmente, é o Índice Geral de Preços Mercado. Ele também é um indicador da inflação, mas reflete a oscilação de preços em todos os estádios de produção, e não só quando ele chega ao consumidor final. Não é exatamente isso. Mas, juntos, eles desenham um bom retrato da situação econômica do país. Enquanto o PIB indica o quanto a economia como um todo está crescendo ou diminuindo, o IPCA e o IGPM mostram como isso está impactando diretamente o bolso das pessoas. O ano de 2020 foi um turbilhão. Isso não é novidade para ninguém. A pandemia fez com que qualquer previsão para o fim desse ano fosse jogada pela janela, e esses indicadores refletiram isso. Vamos por partes. PIB? No início de dezembro, o IBGE divulgou que o PIB do terceiro trimestre de 2020 subiu 7,7%, o maior aumento desde que os registros começaram, lá em 1996. Sozinho, esse número pode causar bastante otimismo, mas ele não significa que a economia está recuperada, nem mesmo que a crise está próxima de melhorar. A primeira coisa que precisa ser compreendida é o fator percentual. No segundo trimestre, o PIB tinha caído 9,6%. No trimestre anterior, tinha caído também. Antes disso, cresceu bem pouquinho. Ou seja, esse 7,7 até mostra uma recuperação, mas ainda bem abaixo do que tinha caído. Vale lembrar que, quando você perde um valor percentual, a proporção fica diferente na hora de ganhar de volta. Por exemplo, eu tenho 10 reais e perco 10%. Significa que eu perdi 1 real, ficando com 9 reais. Se no mês seguinte eu ganho 10%, essa porcentagem é aplicada ao meu novo valor de 9 reais. Portanto, meu novo valor final é de 9,90 reais, e não os 10 reais originais. Agora pense nisso aplicado a trilhões de reais. A perda absoluta é um pouquinho maior. Outro fator para entender o aumento do PIB no terceiro trimestre é o auxílio emergencial. Esse foi o período em que a maioria dos beneficiários do auxílio tinham em mãos pelo menos uma parcela de 600 reais. Isso colocou dinheiro em circulação, aumentando a atividade econômica. Na próxima análise, esse já não vai mais ser o caso. A maioria das pessoas agora recebe 300 reais, e não há clareza sobre como o auxílio vai ficar em 2021. Isso, mais a taxa recorde de desemprego, que bateu os 14,6%, sugere que as pessoas devem comprar menos. IPCA Como a gente explicou, o IPCA mede a variação de uma série de produtos e serviços. Isso inclui alimentos, combustível, vestuário, entre outros. Ele é o principal indicador da inflação no Brasil. No início da pandemia, o Brasil chegou a registrar deflação. Ou seja, a média de preços caiu. Naquele momento, esse era um reflexo da desaceleração da economia. O principal grupo em queda do IPCA era o dos combustíveis, puxado para baixo devido às restrições de viagens. Só que naquele mesmo momento, o preço dos alimentos já estava subindo. Lembra do arroz? O saco de 5 quilos chegou a custar 40 reais em alguns lugares. E não foi só ele. Outros alimentos básicos, como o óleo de soja e o feijão, também aumentaram muito nos últimos meses. Conforme os meses foram passando, o IPCA foi subindo. Na semana passada, o mercado financeiro passou a prever pela primeira vez nesse ano uma inflação acima da meta central de 4%. E por que a inflação vem subindo? O dólar alto é um dos principais fatores da inflação atual. De forma simplificada, um dólar muito valorizado significa que os produtores de alimentos tendem a exportar mais. Ou seja, eles vendem mais para outros países e diminuem a quantidade de produtos vendidos aqui no Brasil. Isso, mais o aumento da demanda por alimentos básicos durante o período de quarentena, fez os preços se elevarem. Afinal, mais gente procurando e menos oferta de produto acaba gerando encarecimento. A meta da inflação para 2021 é de 3,75%. Semana após semana, os especialistas do mercado vêm aumentando a projeção do IPCA, colocando ele cada vez mais próximo desse valor. IGPM O motivo para tanta gente prestar atenção no IGPM no dia a dia é que, como padrão, ele é o índice usado para reajustes dos contratos de aluguéis. Em outras palavras, se seu aluguel é de R$ 1.000 e o IGPM aumentou 10% no período de ajuste do contrato, o dono do imóvel pode passar a cobrar R$ 1.100. Só que o IGPM não aumentou só 10%. O aumento acumulado nos últimos 12 meses foi de quase 25%, segundo a FGV. Ou seja, aquele aluguel de R$ 1.000 poderia, na verdade, passar para quase R$ 1.250. Um dos principais motivos para o IGPM estar tão alto é o efeito das commodities. Commodities são bens de consumo negociadas em bolsas de valores no mundo todo, como o milho e a soja. É também graças à alta do dólar e ao aumento do consumo no exterior que as commodities vêm sendo mais exportadas, deixando o preço mais caro aqui no Brasil. O milho, por exemplo, teve um aumento de 10,95% para 21,81% de outubro para novembro. É importante você saber que existe, sim, margem para negociação. Quem tem contrato de aluguel prestes a completar aniversário pode negociar com o proprietário ou imobiliária para que o valor não suba tanto quanto o IGPM. Afinal, ele está muito mais elevado que o IPCA, que reflete um retrato bem mais ciel da inflação no país. Existem até imobiliárias que começaram a propor o IPCA como índice para reajuste no contrato. Mostrar que você está bem informado e sabe do que está falando é uma das armas para chegar nessa negociação mais bem preparada. Resumindo tudo isso, a crise ainda não acabou. E o Brasil e o mundo ainda devem sentir seus efeitos por um bom tempo. Um momento ainda de muita incerteza, com perguntas em aberto a respeito de como a gente vai lidar com a Covid-19 em 2021. Mas uma coisa é certa. Se manter informado sobre o que está acontecendo é essencial para passar por esse período da melhor forma possível. O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como mais de um milhão de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está na descrição do programa. Aproveite e siga a gente também no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Aproveite e siga a gente também no seu aplicativo de streaming. Obrigado.